Seu amor que me resgatou Me aproximou Nós somos aproximados novamente na presença do Pai Mas em meio ao caminho Diga a sua voz Sua voz me chamou Ele tomou em seus braços Me tomou em seus braços E agora pelo céu E agora pelo céu Que é meu aviso E em que nós me revelou E agora pelo céu E em que amor Me aproximou Eu vou aviso E em que nós me revelou E em que nós me revelou Temos as duas mãos O mais alto que você puder E você vai dizer pra ele Que nem a morte Nem a vida E nada pode te separar Do amor dele Nada pode me separar Do teu amor, Senhor Nem a morte Nem a morte Nem a vida Nem a vida O poder Vamos separar Nem a vida Nem a vida Nem a vida O poder O poder Vamos separar Nem a vida Nem a vida O poder Vamos separar Nem a morte Nem a vida Nem a vida Nem a vida Nem a vida O poder O poder Vamos separar Quebrou o abismo Entre nós Entre nós Me revelou Seu amor Que me ressaltou Se aforço Se o teu aviso Entre nós Me revelou Me resgatou 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 Quebrou o abismo Me revelou E me resgatou Me aproximou Me resgatou E me resgatou Me aproximou Obrigada, Jesus!